Música Galera, e o programa Zaparoli Country está com quem agora moçada? Dá uma olhada galera, que é a Fabiola, gente, tudo bem? Tudo bem, e aí? Tá melhor agora com você, mulher! Obrigada! E me diz uma coisa, pra essa noite, o que você tá achando desse lançamento, mulher? Ó, pra começar o lugar é lindo, né? Bem no alto aqui, olha, dá pra ver a vista inteira da cidade de São Paulo, adoro esses lugares no alto. E aí daqui a pouco vamos ver, né, o que eles vão falar, o que eles vão contar de novidade, daqui a pouco vai começar aí as entrevistas com eles lá. E você, assim, quais são as novidades também sua? Tem uma novidade pra contar pra galera? Porque hoje você tá curtindo a noite, né? Você veio hoje pra curtir? Ah, os dois, né? A gente curte e trabalha ao mesmo tempo, né? Ah, e não tem muita novidade assim, a gente tá lá todo dia, de segunda a sexta, no Balão Geral. Agora a gente também, depois que acaba o programa, a reprisa na Record News, pra quem não conseguiu assistir. Voltamos na TV a cabo agora, que tinha dado uma parada aí na TV a cabo, agora voltamos em todas as TVs a cabo. E tá tudo muito bom, graças a Deus. Então é isso aí, Fabiola. Então eu agradeço muito. E o papo aí que aconteceu hoje, a Ivete Sangalo anunciou que tá grávida de gêmeos, hein? Olha, gente! Olha só! Você pra mim é demais, né, mulher? Sabe tudo! Então, grávida de gêmeos? Grávida de gêmeos. Olha que da hora, moçada! Mulher, mas é isso aí, eu agradeço muito pela sua entrevista. Obrigada. Você é demais, sou sua fã, mulher. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então é isso aí, galera. Tamo juntos e misturados e continua! Beijo, gente! Beijão!